Bom dia, queridos! Espero encontrá-los bem, imagino que tenham tido uma boa noite de descanso, tenham usufruído de um sono restaurador e como é bom podermos nos reencontrar para a gente iniciar mais esse dia juntos, pensando, meditando, se relacionando com o Deus que um dia nos salvou em Cristo Jesus, não é verdade? Hoje eu gostaria de continuar olhando para aquela verdade que aprendemos no dia de ontem a respeito da soberania de Deus na vida de Jó, diante de perdas, de sofrimento, de dor, olhando especificamente para o capítulo 2, versos 9 e 10, que diz o seguinte, Então sua mulher lhe disse, a esposa de Jó, ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa Deus e morre. Mas ele lhe respondeu, falas como qualquer doida, temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Aqui, o que eu queria chamar a sua atenção é para duas reações possíveis de acontecerem diante de perdas, diante de dor e diante de sofrimento. A primeira reação e a mais natural tem a ver com a atitude da mulher de Jó, que não admitindo perdas irreparáveis, não admitindo a dor e o sofrimento, se insurge contra o próprio Deus a quem serve. E a segunda atitude, que é a de Jó, é uma atitude mais pautada, fundamentada e orientada pela convicção da soberania de Deus sobre a sua vida e sobre toda a história. Veja a atitude da esposa de Jó. Você ainda conserva a tua integridade? Como você consegue se manter fiel a esse Deus que tirou da nossa família tudo o que nós tínhamos? Amaldiçoa logo esse Deus e morre, porque o melhor, assim você vai extinguir a sua dor. Mas Jó diz, não, eu não terei essa atitude, porque a minha atitude está sendo baseada e orientada pela convicção de que Deus é soberano. E ele decreta, controla e governa todas as coisas na história. Ele nos dá o bem, mas ele também nos dá o mal. E mesmo quando ele nos oferece o mal, ele continua sendo bom. Em tudo isso, mais uma vez, nós encontramos no final do verso 10, Jó não pecou com os seus lábios aos olhos de Deus. Diante de momentos de angústia e de aflição, nós teremos que tomar uma decisão. Qual dessas duas opções nós iremos adotar no nosso estilo de vida? Uma atitude de contentamento, gratidão, tentando descansar o seu coração na soberania de Deus, na sua bondade, na sua sabedoria, ou uma atitude impulsiva e refletida como a da esposa de Jó. Perceba que não é fácil. Eu aqui não estou criticando a mulher de Jó. Essa é a reação natural de todo ser humano. Mas aqueles que têm clareza no controle do governo de Deus sobre toda a história, conseguem direcionar suas ações de maneira não pecar contra Deus, mesmo em meio à dor e ao sofrimento. Eu não estou dizendo que é uma decisão fácil, mas eu estou dizendo que é uma decisão necessária e perfeitamente viável para que todos nós enveredamos nesse caminho. O meu desejo a você é que você possa reconhecer que a totalidade da sua vida é meramente a realização de decretos de Deus que ele escreveu antes da fundação do mundo. Coisas boas nos alcançam e coisas más também. Mas sejam boas, sejam mais. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Esse é um grande exercício que devemos direcionar a nossa vida. O meu desejo é que você possa balizar as suas ações e os seus sentimentos, como Jó um dia fez, sem pecar contra Deus. Que Deus o abençoe.